Fala aí profissionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e esteja aqui para mais um vídeo. Foda a vinheta! O vídeo de hoje, como vocês já leram aí, vai ser um HB News, onde eu vou explicar para vocês alguns tópicos do que anda acontecendo aqui no canal, tá? Sabe que HB News geralmente eu trago notícias de Toy Story ou notícias relacionadas aqui ao canal, tá? Se vocês perceberem que eu estou com o fôlego um pouco cansado ou com a minha voz meio ruim é porque eu estou meio doente, tá? Então, olha, eu estou doente e gravando vídeo para vocês, olha como eu sou bom, tá? Vamos começar aqui então, falando do primeiro tópico. O primeiro item de hoje é... Ah, é, pois é. É a meta do canal. Galera, a gente acabou de bater 2.500 inscritos. Eee, que legal, top, né? Show de bola. E com isso eu vou estar fazendo mais vídeos para vocês, né? Inclusive eu já deixei 7 vídeos gravados para a semana e editados. Eu vou estar editando ainda mais alguns. Vou deixar tudo pronto já para, tipo, pelo menos lançar para vocês vídeo por pelo menos 2 semanas seguidas, tá? É, porque eu pretendo, tipo, fazer esses vídeos, dar uma pausa para mim começar a criar roteiros novos. Porque vai vir aí a segunda temporada de história de brinquedo, né? É, história completa, como vocês já sabem, onde eu conto história para vocês de personagens que já apareciam no canal. Sejam eles de Toy Story, Pop Playtime, que é os que eu mais foco porque é o que dá mais retorno, né? Mas a nova meta agora, galera, é 5.000 inscritos, tá? Com 5.000 inscritos eu prometo que eu trago para vocês um novo Stop Em Motion. Sabe aquele Stop Em Motion que eu tenho, que para você que não viu, link aqui no card, que eu trouxe para vocês do Férias Novaí. Então, pretendo fazer um novo. Dessa vez, quem sabe aí um Pequeno Grande Erro, um Festa Sauror Rex, poderia rolar também. Sei lá, um Tintoy poderia rolar também, seria legal. A série do Garfinho é muito simples de ser feita e poderia rolar tranquilamente, tá? Bom, tudo vai depender de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários sugestões de qual dos curtos de Toy Story. Eu não pretendo fazer filme, tá, galera? Eu vou começar com os curtos. Qual dos curtos de Toy Story vocês querem que eu traga um Stop Em Motion, né? Dublado por mim, trilha sonora totalmente editada por mim, tá? Para o menos não pegar direito atrás, óbvio. Mas eu pretendo fazer sim Stop Em Motion para vocês. Porém a meta é 5.000 inscritos, tá? Eu confio em vocês, sei que não vai demorar tanto para bater assim. Mas, né, eu pretendo aí estar com essa meta batida, pelo menos até, sei lá, perto do final desse ano. Eu sei. Eu conheço vocês e sei que vocês vão fazer eu bater ainda mais rápido do que isso. Porque eu voltei há pouco tempo e vocês já, nossa, praticamente dobraram o nível de inscrições que eu tinha antes de eu parar. E isso é bem legal, o apoio de vocês tem sido fundamental, né, para o retorno aqui do canal. Outra coisa, galera, é sobre... Eu vim falar um pouquinho para vocês também sobre o fim da inscrição de impostos, tá? Eu não sei se já está começando a ser implantada, mas para você que não sabe, basicamente o nosso querido presidente Linha, ele tirou aquele limite de 50 dólares que tinha nas importações. Então qualquer coisa hoje em dia é sujeito a ser taxada, entendeu? Não existe mais aquela regra de 50 dólares que já nem funcionava direito, assim, vamos combinar. Tinha coisas que abaixo de 50 dólares que eram taxadas e acima de 50 que não eram taxadas. Então nunca funcionou muito bem porque a Receita Federal é realmente uma merda, né? Desculpa o palavrão. Mas é a realidade. Mas agora ficou tudo mais difícil, então para mim trazer análises aqui para o canal vai ficar cada vez mais difícil. Tanto que eu gravei muito vídeo para vocês e eu quase não gravei nenhuma análise. Na verdade, eu vou ser sincero, eu não gravei nenhuma, tá? Eu vou demorar um pouco agora a voltar com as análises, tá? Isso já é um aviso para vocês que gostam de análise, né? Eu não tenho visto um feedback tão grande em análise, na verdade eu tenho visto que vocês gostam mais de vídeo quando eu apareço, quando eu mostro o rosto, comento alguma coisa com vocês. Então é esse estilo de vídeo que eu vou tentar trazer um pouco mais aqui para a plataforma. Cada vez menos análise, tá? Porque não tem tanto feedback positivo. Isso é ok também, sem problemas. Eu vou continuar a coleção independente de estar trazendo análise ou não, tá? Para você que quer estar acompanhando de perto a minha coleção e a evolução dela, me segue lá no Instagram, arroba a história de brinquedo, tá? Porque é lá onde eu sou mais ativo nessa parte de postar as coisas que eu comprei, entendeu? Coisas novas que eu comprei. A coleção está bem grande, ela está bem encorpada, bem maior do que ela estava em vídeos anteriores. Mas me segue lá, para você que quer estar sempre ligado. Eu vou trazer análise ainda no canal? Vou, entendeu? Mas vai ser com menor frequência do que eu trazia, tá? Não vai ser uma semana inteira só análise no canal, entendeu? Não pretendo mais fazer esse tipo de coisa. Eu vou estar diminuindo a quantidade de compras que eu vou estar fazendo também, porque eu vou estar focando em melhorar a qualidade dos vídeos e menos em trazer brinquedos novos. Eu vou trazer o que eu já tenho de análise para vocês de brinquedos que eu ainda não fiz, né? Mas vai demorar um tempinho. Eu estou com um projeto novo aqui de alguns vídeos que eu tenho trazido para vocês, reagindo a algumas coisas de Toy Story e é nisso que eu estou focado no momento, tá? E o último tópico que eu quero abordar com vocês desse HB News é sobre o vazamento que eu trouxe para vocês de Toy Story 5. Galera, é... Vamos começar aqui, né? O cara lá, o Toy Story Hair, como eu disse para vocês no vídeo, ele trouxe muita coisa verídica na época de Toy Story 4, entendeu? E eu sei porque eu acompanhava ele desde essa época, então... E sim, ele trouxe muita coisa verídica, tá? Porém, né, ele postou isso no dia 1º de abril. Vamos combinar que pode sim ser uma grande trollada da parte dele, mas ele está levando realmente a sério esse vazamento. Tanto que se vocês olharem dentro do Instagram dele, ele abriu um tópico só para Toy Story 5 e postou essas fotos dentro desse tópico. Se fosse uma grande trollada de 1º de abril, teria acabado em 1º de abril. Então, eu ainda assim acredito que essas vazamentos podem ser verídicos. Eu não disse que podem, não disse que são, entendeu? Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, fora que ele acabou perdendo a página do Facebook dele, tá? Dele estar por causa daquele vazamento que ele soltou. Então, tipo... É bizarro, entendeu? É bizarro. Foi por causa do vazamento, sim, mas foi também, né? Agora, ele disse duas coisas, na verdade, né? Ele disse que não sabe se foi pelo vazamento ou se foi para ele ficar divulgando, né? A fé dele no Facebook, né? Agora, ele não sabe se foi por um dos dois motivos. Mas eu acho que não foi pela fé dele, porque... Não faz sentido nenhum, porque eu vejo milhões de pessoas publicando todo dia. Se você não curtir aqui... Curta aqui se você quer que Jesus te abençoe e algo desse tipo. E nunca perdeu a página, nem nada do tipo, entendeu? E é tipo um puta de um clickbait, né? Só para ganhar curtido e tal. Mas não faz sentido nenhum ele perder a página só por causa de você... É... Divulgar a sua fé. Isso, pra mim, não tem sentido, né? Cada um é livre para ter a religião que quiser. E o Facebook e o Instagram são redes sociais que... Deixam você, né? É... Mostrar a sua fé de forma... De forma livre, né? Tanto que se tem pessoas que tem páginas somente disso. Então, não faz nenhum sentido. Pra mim, a única coisa que faria sentido, realmente, Seria ele ter perdido essa página dele do Facebook. Por conta de que a Disney ficou sabendo do vazamento. Porque, como eu disse pra vocês. A página do Instagram dele e a do Facebook são bem grandes. O canal não tem tanta relevância assim. Mas a página do Instagram tem, entendeu? Aí vem... É, e o Facebook também, no caso. Aí vem gente falando pra mim. Cuidado, Luque. Senão você pode perder seu canal também, né? O máximo que ia acontecer é a Disney remover meu vídeo. Isso ainda não aconteceu. Meu canal, talvez, não tenha tanta relevância assim pra chegar até a Disney, né? Então, de boa. Vocês podem continuar vendo o vídeo dos vazamentos, sem problema nenhum. Se eu receber alguma notificação no YouTube de que eu tenho que retirar o vídeo do ar, Eu vou retirar. E vem alguém aqui pra lá pra vocês. Galera, eu tô sendo... Né... Travado aqui pelo YouTube por causa do vazamento e tal. Mas... No momento isso não aconteceu. Ele acabou perdendo a página dele do Facebook. Eu não acompanhei mais o caso pra ver se ele conseguiu recuperar. Mas eu acredito que não, tá, galera? Então, eu ainda acredito que o vazamento seja verídico sim, tá? Bom, mas isso aqui é só o da BNews. Era rapidinho. Eu só queria comentar esses assuntos com vocês, né? Quem assiste geralmente a BNews é quem quer ficar mais ligado nas novidades do canal, ou algo do tipo. Mas agora eu vou continuar gravando o vídeo pra vocês, tá bom, galera? Bom, isso foi tudo. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.